Preces pagas Estando, porém, ouvindo o todo o povo, disse Jesus a seus discípulos Guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares E gostam de ser saudados nas praças E das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes Que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações Estes tais receberão maior condenação Disse ainda Jesus Não façais que as vossas preces sejam pagas Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces Devoram as casas das viúvas O que quer dizer, apostam-se de suas fortunas A prece é um ato de caridade Um impulso do coração Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros É nos transformarmos em intermediários assalariados A prece se transforma, então, numa fórmula Que é cobrada segundo o seu tamanho Ora, de duas uma Deus mede ou não mede as suas graças Pelo número das palavras E se forem necessárias muitas Como dizer apenas algumas ou quase nada Por aquele que não pode pagar Isso é uma falta de caridade E se uma palavra é suficiente As demais são inúteis Então, como cobrá-las? É uma prevaricação Deus não vende os seus benefícios Mas concede-os Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor E que não pode garantir a sua obtenção Cobra um pedido que talvez nem seja atendido Deus não pode subordinar um ato de clemência De bondade ou de justiça Que se solicita de sua misericórdia A um determinado pagamento Mesmo porque, se o fizesse O pagamento não sendo efetuado Ou sendo insuficiente A justiça, a bondade e a clemência de Deus Ficariam em suspenso A razão, o bom senso, a lógica Nos dizem que Deus A perfeição absoluta Não pode delegar a criaturas imperfeitas O direito de estabelecer preços Para a sua justiça Pois a justiça de Deus é como o sol Que se distribui para todos Para o pobre Como para o rico Se consideramos imoral Traficar com as graças De um soberano terreno Seria lícito vender As do soberano do universo? As preces pagas Têm ainda outro inconveniente É que aquele que as compra Se julga, no mais das vezes Dispensado de orar por si mesmo Pois considera-se livre dessa obrigação Desde que deu o seu dinheiro Sabemos que os espíritos São tocados pelo fervor do pensamento Dos que se interessam por eles Mas qual pode ser o fervor Daquele que paga um terceiro Para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro Quando delega o mandato a outro E este a outro e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece Ao valor da moeda corrente? Amei Amei Amei